Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai dar espaço ao seminário São João Maria Vianney, é o seminário menor São João Maria Vianney, o seminário que foi inaugurado recentemente aqui na Arquidiocese de Belém, seminário pensado também pelo festejo dos 300 anos da Arquidiocese de Belém e Dom Alberto tem um apreço muito grande pelas vocações sacerdotais, pelas vocações aqui da Arquidiocese. E esse seminário tem, diríamos assim, um aspecto estratégico no acompanhamento das vocações. Nós convidamos duas pessoas que participam, vivem no seminário, conhecem bem a vida do seminário, para a gente também conhecer muitos pais que talvez queiram, depois que seus filhos façam a parte do seminário, façam encontros no seminário São João Maria Vianney, e a gente vai conhecer um pouquinho a dinâmica do seminário. Estou recebendo nesta noite o Paulo Victor Oliveira, que é seminarista da Arquidiocese de Belém. Boa noite, Paulo, obrigado por ter vindo ao nosso programa. Boa noite, Giacomo. É um prazer estar aqui com o senhor. Está certo. Também estamos recebendo o Carlos Gabriel Lobato, que é seminarista da Arquidiocese de Belém, que mora lá, inclusive também, ambos estão morando lá, no seminário São João Maria Vianney. Obrigado por ter vindo nesta noite. Obrigado, Tiago. Boa noite para o senhor. Eu queria primeiro perguntar para vocês, assim, um pouco, foi recentemente inaugurado, né, o seminário São João Maria Vianney. Agora, o nome São João Maria Vianney, por que esse nome? A gente sabe São João Maria Vianney, né, o grande santo, o grande sacerdote, mas isso já para começar, logo impactando o jovem, é isso, Paulo? Então, a gente pensa em São João Maria Vianney como aquele modelo, né, de sacerdote. Eu acho que é muito importante ter o seminário com esse nome, né, ele que buscou viver profundamente a sua vocação, então é o modelo, né, o patrono é aquele modelo a ser seguido pelos nossos seminaristas. Certo. E o que é um seminário menor? As pessoas conhecem, às vezes, o seminarista que já está terminando a teologia, a filosofia, depois faz a teologia, para se ordenar diácono, depois sacerdote, mas o que é um seminário menor? Muita gente em casa não sabe, explica para nós, por favor. Um seminário menor é esse primeiro seminário, né, que o jovem ingressa, é um seminário para aqueles jovens que ainda estão cursando o ensino médio. Ah, sim. Mas o jovem tem duas opções, pode ingressar no seminário menor, ou pode ingressar depois da conclusão do ensino médio, no seminário propedeutico. Dentro do processo vocacional dele. Isso. Não é obrigado a fazer o seminário menor, diremos assim. Isso. É um seminário facultativo, mas que já ajuda o jovem a ir se preparando para o sacerdócio, desde já, né. Muito bem. E, Carlos, como é que foi essa preparação para a inauguração do seminário São João Maria Vianney? Bem, com grande expectativa, né, de acolher o povo, acolher os vocacionados também, as famílias, conhecer as famílias, estar mais próximo da família, que também é essa a intenção do seminário menor. É, também com a ajuda da paróquia, né, que é o seminário Convive com a paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio. E, graças a Deus, deu tudo certo, né, com êxito e estamos caminhando agora com novos trabalhos. Porque a arquidiocese, acho que há algum tempo estava sem seminário menor, se não estiver enganado. Me explique como que foi pensado por Dom Alberto, porque eu sei que Dom Alberto tem um amor muito grande pelas vocações. Ele fala isso, não só fala, mas ele demonstra isso. Ele vinha conversando com vocês sobre isso? Como é que foi esse processo? Isso, o seminário passou, né, um tempo. Passamos um tempo sem seminário menor na arquidiocese, né. Antigamente tínhamos, depois desse tempo só com o propedeutico, só com essa opção de entrar depois do ensino médio, né. E Dom Alberto, em fevereiro de 2012, decidiu criar o seminário menor. Ele mesmo foi um padre que passou pelo seminário menor. Desde criança já esteve no seminário. Você sabe que no passado, a gente entrevistando muitos padres, antigamente os padres entravam no seminário com 10 anos, né. 10, 12 anos, né. Os santos contam as histórias deles, a gente lê, eles entravam criancinhas, entravam pequenos, né. Os tempos mudaram, mas antigamente praticamente os seminários menores eram onde se educava, na verdade, já desde cedo para se tornar um sacerdote. Hoje precisa, obviamente, pelas leis brasileiras, do apoio da família. Como é que a família participa disso, Carlos? De entregar o jovem para participar do seminário? Bem, a princípio, vou dizer, meu testemunho, né. Tudo bem. A dificuldade dos meus pais aceitarem foi muito grande, né. Cortar o laço familiar, assim, é muito difícil. Principalmente para nós que estamos nessa idade de 16, 17 anos, onde nós ainda estamos aprendendo um pouco da vida, né. Já estamos começando a caminhar, mas com o tempo, os formadores também, conversando com as famílias, conversando com nós, vocacionados também, a família vai começando a amadurecer esse pensamento e também caminhar junto com a gente rumo a esse processo formativo. Porque há muitos adolescentes que já sentem o chamado, não é isso, Paulo? Que já sentem. É verdade que hoje se fala da vocação adulta. E há muita gente que tem a vocação adulta, que é aquela, os jovens, por exemplo, que aos 25 anos tem vontade de entrar no seminário. Quantos programas eu já fiz aqui e as pessoas me contam um pouco isso. Ah, depois eu jovem, fiz faculdade, agora aos 30 anos eu me senti chamado por Deus. É um fenômeno que é muito comum, é conhecido até, chamado vocações adultas. Ou seja, aquelas que já, depois de, as pessoas passaram pela juventude, já são até formadas e se sentem chamadas. Mas, como eu falei no início, muita gente no passado entrava de criança. E há, continua Deus chamando gente que ainda, pessoas que ainda não são adultas, não terminaram o ensino médio e que tem necessidade de um acompanhamento. Como é que vocês veem isso? Sim, é muito presente, né? Continua sendo presente. Tem até mesmo um jovem que eu estou acompanhando, que tem 13 anos, e já deseja ser padre e fala com convicção, né? Que essa é a vocação dele. Então, nós já estamos acompanhando desde já esse jovem. Então, muitas crianças já pensam em ser padre, né? Tem muitos relatos de crianças que já brincam de celebrar missa, né? Certo. Aí, como é que é um processo desse de acompanhamento? Como é que você acompanha? Como é que é? Tudo tem que ser conforme cada pessoa, né? Cada família, né? Por exemplo, esse jovem de 13 anos, né? A família ainda não tem essa abertura, né? Por ele ser tão novo, para ele ir para os encontros, né? Ainda estamos vendo a possibilidade de ele participar dos encontros. Mas o que eu vou fazer? Não vou deixar de lado essa vocação, né? Apesar dele não ir para os encontros. Mas buscar acompanhar na medida do possível, né? Até ter e ver com ele a possibilidade de conversar com a mãe dele, né? Então, ir acompanhando. Não deixar que esses jovens fiquem desamparados sem esse acompanhamento. Claro. E como é que o seminário está construído? Ele tem o quê? Tem um dormitório? Como é que é o prédio lá do seminário? Por exemplo, eu estou imaginando as mães em casa, que têm o filho, que sentem vontade de fazer uma experiência vocacional, e estão vendo, olha, tem um seminário menor na arquidiocese. Mas como é que eu vou deixar meu filho lá? Como é a estrutura do seminário? Conta aqui. Conta aqui para nós, Carlos, por favor. Bem, o seminário, ele conta com dois blocos, né? O primeiro com dois dormitórios grandes, né? Com capacidade para uns oito ou seis vocacionados. E no meio com o quarto do formador e a reitoria. O segundo bloco com uma cozinha também grande, uma sala e um auditório. E estamos concluindo a terceira etapa com a capela e um salão para eventos. Quer dizer, dá para... Hoje a quantidade de jovens que poderiam morar no seminário seria de quantos, rapazes? O mínimo, uns seis... Seis. O máximo? O máximo, acho que uns vinte ou vinte e cinco. Sim, certo. Quer dizer, é um número bom, né? Para iniciar já, pelo menos, um discernimento. Porque também isso que é importante. Isso, Paulo. O seminário também é um momento de discernimento, né? Não é algo que, obrigatoriamente, todo mundo vai sair dali um sacerdote. Mas é um momento de discernimento vocacional. É verdade. Eu, em todo esse tempo de formação, vi vários irmãos de seminário que viam que não era essa a vocação deles, né? Discerniam que a vocação, na verdade, era um matrimônio. Então, nem todos chegam ao sacerdócio. Hoje, você atua a responsabilidade no seminário. Qual é, São João Maria Camila? Então, eu estou responsável, juntamente com o cônego José Luiz, que é o paroco, né? De acompanhar os nossos seminaristas do menor e também de organizar encontros vocacionais, né? Para os jovens que pensam em ser padre, para que possa possibilitar esse discernimento de cada um deles. E esses encontros, eles vão ser... Depois a gente vai falar das datas, mas aí vocês pensam justamente nesses encontros para as pessoas, para conhecerem o seminário, é isso? Isso. Para os jovens já entrarem nessa experiência de seminário, né? Ver mais ou menos como funciona a vida de um seminarista, né? E também para ser formado, né? Ter formação em momentos de oração que propiciem, né? Alimentar essa vocação no coração e fortalecer essa vocação no coração de cada um deles. Normalmente, o que passa é um final de semana, cara? Como é que funciona? Sim, sim, esse ano, no fim da tarde da sexta-feira, aí o sábado todo, né? O dia todo, do sábado, e termina no domingo, pela parte da manhã, a partir das nove horas, né? Depois da missa das sete, que é para justamente, depois desse horário, ter um momento de lazer, caso necessário, né? E também para ficar mais livre para eles voltarem para casa. Muito bem. Hoje, você está morando no seminário. Você tem quanto tempo lá? Eu vou fazer dois anos e alguns meses já. Quer dizer, concluiu já o ensino médio ou está concluindo? Estou concluindo o terceiro ano. Está concluindo já o terceiro ano. Depois, o seminário menor passa para o propedeutico, né? Isso. Aí depois vai iniciar a formação da filosofia e teologia já no São Pio X, é isso? É isso? Então, não me esqueci de como é que é a formação. Mas agora você falou ali, para o jovem conhecer a vida do seminarista, como é que é a vida do seminarista? Carlos, me diz, como é que é a vida de um seminarista, de um seminário menor? O que é que faz? Acorda aqui horas, reza, como é que é essa formação? Vamos imaginar, em casa, alguém que queira saber. Bem, durante o dia a dia, o nosso horário de despertar é a partir das cinco e meia da manhã. Certo. E ali nós nos preparamos, né? Para tomar um banho, se arrumar, fazer o café e rezamos as laudes, que é a oração da manhã. Certo. Para a liturgia das horas, às seis e vinte. Depois, tomamos o nosso café, vamos para a escola, né? Pois o colégio não é próximo do seminário, né? É um colégio que os padres anteriores viram que era um colégio propício para a formação dos seminaristas. Chegamos, almoçamos, descansamos, à tarde rezamos a hora média. Depois da hora média, temos nossos trabalhos, tarefas da casa, né? Pois nós moramos e também fazemos pertença da casa. Então, nós temos que manter a organização da nossa casa, né? E depois, fica o horário todo, até umas seis horas para os estudos. Depois a missa, com vésperas. E depois o jantar, aí tem o momento de formação, ou lazer, ou oração. Ou fica livre para estudo. E termina com as completas. Quer dizer, é um trabalho... E quando é que faz a reza do texto? Tem que ter reza do texto. Sim. Ah, pelo amor de Deus, né? A oração do texto, a adoração, o alexo divina, ele se encaixa durante o cronograma da casa, durante a semana. Durante a semana. Muito bem. Recebendo aqui o Paulo Vítor Oliveira e o Carlos Gabriel Lobato, que estão falando para nós sobre... E apresentando, na verdade, a rotina do Seminário Menor São João Maria Vianney, e como é que é viver dentro de um Seminário Menor da Arquidiocese de Belém. Depois a gente vai falar sobre os aspectos gerais da formação, para você que tem interesse em se tornar um sacerdote, conhecer também a formação na Arquidiocese de Belém. Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje falando sobre o Seminário Menor da Arquidiocese de Belém, São João Maria Vianney. Estamos recebendo aqui dois convidados que conhecem muito bem a rotina do Seminário. É o Paulo Vítor Oliveira e o Carlos Gabriel Lobato, que estão contando um pouco a experiência dele. Paulo Vítor, você passou por um Seminário Menor, que você já terminou a teologia, não é isso? Está esperando depois para a ordenação diaconal, sacerdotal. A sua trajetória, você passou por um Seminário Menor? Não, eu já entrei no Seminário Propedeutico. Ah, tá. Eu entrei depois de concluir o Ensino Médio. Mas também entrei novo, entrei com 17 anos, concluí o Ensino Médio com 17 anos e ingressei no Seminário Propedeutico já. Foi no mesmo ano que eu ingressei no Propedeutico que começou a retomar o Seminário Menor. E como é que você recebeu esse convite para fazer parte da equipe formativa de um Seminário Menor? Como é que foi? Você sempre gostou da formação? Porque esses convites são também para quem vem acompanhando, gosta de formação, se interessa por esse tipo de trabalho, que é um trabalho interessante fazer a formação. Sim, eu sempre gostei, né? Tive esse interesse pelas vocações, né? Acredito que o acompanhamento é algo muito positivo. Até mesmo para nós mesmos, né? Lembrarmos sempre do nosso chamado. Eu cheguei a participar do serviço de animação vocacional da Arquidiocese, né? Juntamente com o Padre Indomar. E sempre gostei disso, mas não esperava que viesse tão cedo, né? Esse chamado a fazer esse serviço para a igreja, né? E aí foi um serviço bem interessante, porque acompanhar adolescentes, né? Principalmente discernir, né? Discernir esse processo. E Carlos, como foi esse processo seu? Porque dois anos... Qual foi o auxílio que você recebeu dentro do seminário? Qual foi a importância na sua vida do seminário? Bem, eu não conhecia o seminário menor a princípio, porque também ele não é muito divulgado, né? Que é algo restrito somente aos jovens que procuram, né? Mas quando eu cheguei, o reitor ainda era o Padre Everson, né? Que hoje está em missão para Itacoatiara, Manaus. Mas ele me ajudou muito no quesito de formação dos interesses da casa, do amadurecimento da fé e até mesmo da vocação sacerdotal, que abrangiu mais a minha mente para essa questão do sacerdócio, né? Que é importante, então, o acompanhamento, né? Quer dizer, como é a importância de ser acompanhado. Agora, Paulo, você que está na formação, essas dimensões hoje que a igreja coloca, que já vem de algum tempo, né? Eu queria que você comentasse um pouco para nós quais são as cinco dimensões que a igreja coloca para um jovem vocacionado. Então, são as dimensões humano-afetivas, né? Buscando ver, trabalhar no caráter humano de cada jovem, né? De suas dificuldades e fazer a pessoa crescer, né? E também a dimensão comunitária, que está unida à dimensão humano-afetiva, né? Esse caráter que não podemos viver isolados, mas vivemos numa comunidade e isso deve ser valorizado, porque a vida comunitária nos ajuda a crescer e sermos formados para o sacerdócio. Também a dimensão intelectual, que no caso específico do seminário menor ainda é o ensino médio, né? E depois, como o senhor disse, teremos os cursos de filosofia e teologia. E a dimensão pastoral também, que é muito importante, né? Esse trabalho na paróquia, junto aos paróquos, né? Ajudando, buscando auxiliar os grupos e pastorais das paróquias e das comunidades. Então, tudo isso é muito importante para a caminhada vocacional. Esse é o todo, né? Que é importante e a quinta é a espiritual, né? Que é a oração, que é importantíssima nessa vida de comunhão com Deus, porque é Ele que nos chamou e é Ele que fortalece a nossa vocação e nos dá perseverança para seguir em frente, na caminhada. Qual é a mais difícil de trabalhar? Eu acho que varia de cada caso, né? Cada caso, né? Ou talvez a espiritual, né? Que é a que sustenta, né? Talvez dizem que é a que sustenta. Então, temos cinco dimensões hoje que a igreja trabalha, né? Que ele falou, pastoral, intelectual, humano-afetiva, comunitária e espiritual. Isso para, em casa, saber como é que a igreja se preocupa com todos esses aspectos do acompanhamento do jovem. Agora, o estudo é também prioritário lá, né? Precisa estudar. Sim, porque é necessário concluir o ensino médio também, ter uma boa formação para, quando chegarmos na faculdade, não encontrarmos barreiras nesses aspectos do intelecto, né? Da filosofia, da teologia. Então, precisamos de uma base bem firme, né? De formação na escola, para podermos estar bem e tranquilos na filosofia e na teologia. Ah, então não tem desculpa de reprovar. Tem que passar. Tem que estudar. E, Paulo, qual é a importância do diretor espiritual na vida de um rapaz que deseja ser sacerdote? Uma direção espiritual muito importante, né? Visto que nós temos diversas dificuldades na caminhada, né? E o jovem, às vezes, vem muito ferido, já da sua casa, da sua família, das suas experiências anteriores. Então, o diretor espiritual é aquele que vai acompanhando os passos do jovem, né? Nas suas dificuldades também, nas suas alegrias, nas suas vitórias. Mas ajudando a ele a aprender a lidar com as suas dificuldades humanas, mas sempre buscando ser formado para o sacerdócio, né? E aí, é indicado para o jovem buscar um diretor espiritual na casa, na própria casa, ou ele pode buscar qualquer um que lhe der arquidiocese? Nós temos o diretor espiritual da casa, né? Mas também ele pode ver outro padre com o qual ele tenha mais essa familiaridade para que seja o seu diretor espiritual. Tem essas duas opções, né? Seguir, se acompanhar para o diretor espiritual da casa ou não. No nosso caso, o que é o Cônego Jaime, que é o diretor espiritual do Seminário Maior. E hoje em dia, temos dois diretores espirituais no Seminário Maior, né? O Cônego Jaime e o Padre Ulisses. O Padre Ulisses, muito bem. E Carlos, o trabalho pastoral lá, vocês realizam como? Já que a prioridade é estudo, mas acho que no final de semana tem alguma coisa que vocês fazem, né? Sim, aos sábados, nós voltamos para a nossa casa, né? Com os pais e fazemos a nossa pastoral na paróquia de origem, né? Então, nós temos esse... A prioridade maior é o trabalho com a catequese, né? Que é um pedido de Dom Humberto. Mas também a gente ajuda em outras partes na qual o paróquio precisa e pede para nós. Mas em qualquer pastoral vocês podem trabalhar ou é especificamente catequese, né? Especificamente catequese, né? A prioridade, vamos dizer assim. Mas caso o padre queira algo de formação ou espiritualidade para algum grupo, então a gente tem que estar preparado para agir nessas horas, né? E os encontros vocacionais? Vamos agora tentar falar um pouco mais dos encontros vocacionais. Eles são pensados... Há diferença do encontro vocacional para as pessoas que já estão dentro do seminário e que vão fazer aqueles retírios espirituais? E para as pessoas que querem discernir da vocação, é desses que vocês trabalham? Qual é o encontro vocacional que vocês organizam? Bom, nós organizamos os encontros vocacionais para os jovens que ainda não ingressaram no seminário, né? Ah, que não ingressaram, tá. Para que eles possam se preparar para isso e discernir se realmente é esse o desejo do coração deles, né? Então que eles possam entender, mais ou menos, experimentar um pouco da vida no seminário para buscar fazer esse discernimento com maior propriedade. E quando vocês organizam o encontro vocacional, como é que é? O que é que acontece no encontro vocacional, mais ou menos? Tem palestras? Tem o quê, cara? Sim, no horário dos encontros, né? A gente prioriza muito a oração da liturgia das horas, também para o vocacionado criar intimidade com essa questão da oração da qual a igreja permite ao sacerdote rezar todos os dias, né? Então, quando o seminarista tem essa certa intimidade maior. Então, os formadores, né? O Paulo, o Cônimo e o José, eles priorizam a liturgia das horas para esses vocacionados terem mais intimidade. Além das missas, também temos adoração, oração do terço, lexo divina e formação e o momento de lazer também para termos essa maior aproximação e o momento comunitário. E é feito o encontro, eles são feitos onde o encontro? É lá mesmo, no seminário? Sim, na casa onde nós moramos. Também para eles conhecerem o local, né? Terem mais intimidade com o local e também tem esse sentido de pertença, né? Que um dia também eles irão ingressar no seminário menor. E quando você, o encontro vocacional, você fez o encontro vocacional quando jovem também? Foi importante para você? Como é que foi a importância do encontro vocacional? Eu fiz um ano e meio de encontros vocacionais, né? Ah, entendi. E foram muito importantes, né? Porque eles buscam mostrar o todo das vocações, né? Não somente o sacerdócio. E também essa convivência, né? Com os seminaristas, com os padres. Fortalece muito aquilo que a gente deseja, né? Que a gente vê o exemplo do padre e a gente se identifica com aquele exemplo, né? Também isso é muito importante. Essa convivência com os padres. Você está no seminário, isso foi muito importante na minha caminhada. Você, na escuta dos jovens, você que escuta mais os jovens, tem muito isso mesmo de... A minha vocação surgiu pelo exemplo de um sacerdote? Tem casos, né? De jovens que veem no padre um exemplo a ser seguido, né? Muitos jovens se sentem animados pelo exemplo, pelo testemunho de tantos padres, né? E uma coisa, por exemplo, uma pessoa que queira fazer o seminário menor, ele tem que ser da arquidiocese? Ou ele pode vir de outro local? Na verdade, tem que ser da arquidiocese, né? De Belém, né? Porém, caso esse jovem é de outra prelazia, outra diocese, o recomendado é que peça autorização ao bispo, ao pároco, né? Também seja orientado por Dom Alberto, para que ele possa conhecer e também acolher esse jovem no seminário menor. Mas tudo isso, o encontro vocacional orienta? Como é que funciona? Sim, porque o encontro vocacional é para conhecer o jovem, né? Também ajudar ele a discernir a vocação, conhecer a família, trabalhar em conjunto com a família. Porque é um jovem, né? Está saindo de casa, né? Está saindo do seio da mãe, vamos dizer assim, né? Então, se faz necessário conhecer a família, conhecer o jovem, né? Para trabalhar em conjunto, trabalhar em família e também para ele possa amadurecer e começar a se desprender um pouco desse laço familiar. É a dificuldade maior esse desprendimento da família, Paulo? Porque a família paraense, você sabe que é muito grudada, né? Família paraense é conhecida como essa coisa de, ah, o filho fica em casa, não deixa, né? Família paraense tem esse grude. Não é verdade. Não é verdade? Inclusive, muita gente se queixa desse grude da família paraense. Ah, meu filho! Mas um sofrimento terrível. É isso mais difícil? No início da caminhada, sim, né? Sente essa dificuldade, né? O jovem se acostumou a passar o tempo todo na casa das famílias, então essa ruptura é dificultosa. Mas é interessante ressaltar, é importante ressaltar que essa ruptura não é um abandono dos pais, né? Claro. Mas o jovem tem que continuar nessa relação com os pais. Vai ter a ruptura porque ele não vai mais viver na casa dos pais e tem que ter essa certa independência. Mas nós buscamos valorizar bastante na formação essa relação com a família. Por isso mesmo, os nossos seminaristas fazem pastoral na paróquia de origem, né? Para estarem na casa da família, né? Ficam na casa dos seus familiares e ajudam na paróquia de origem para não cortar esse laço, né? Abruptamente, né? Então, no menor tem essa possibilidade de fazer pastoral e estar junto com a família, né? O que não é uma possibilidade de pôr no propedeutico, no maior. Mas já isso ajuda eles aí aos poucos fazendo essa ruptura, né? Ah, tá. Quer dizer que dá para tomar o açaí no final de semana em casa. Porque a mãe é meu filho, não vai tomar o açaí, o açaí dele, né? Porque tem que desprender também a vocação. Acho que o seminário faz um pouco essa aproximação, esse distanciamento para amadurecer, né? É importante amadurecer afetivamente. Acho que é um pouco a dimensão humano-afetiva. Isso. Ajudar o rapazinho a também deixar de ser amamãezado, né? Como a gente fala aqui, né? Sair um pouco das barras da saia da mãe e se tornar um pouco mais amadurecido, mais autônomo, né? Para assumir também a vocação, a resposta para a vocação. Queria dar o telefone para você que está acompanhando o nosso programa, para você entrar em contato com o seminário São João Maria Vianney, 91, telefone daqui de Belém, e 99358, está aqui, ó, 9358-2107, 9358-2107. E eles também têm o Facebook, que é Seminário Menor São João Maria Vianney. Pode entrar no Facebook, você conhece o nome mesmo, Seminário Menor São João Maria Vianney, com dois Ns e Y no sinal. Vianney, com dois Ns e Y no final. No Facebook você vai conhecer muitas coisas sobre o seminário e também os eventos que a gente daqui a pouco vai falar no nosso terceiro bloco. Tá bom? Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre o Seminário Menor São João Maria Vianney. Estamos recebendo o Paulo Victor Oliveira e o Carlos Gabriel Lobato, que são ambos seminaristas e têm uma experiência. E a gente ficou muito feliz deles terem vindo, estarem aqui conosco, justamente para vocês conhecerem os seminaristas também. Conhecerem os seminaristas da Arquidiocese, perceberem como eles trabalham, como eles vivem, um pouco a história deles. É importante a gente conhecer as pessoas que estão buscando, discernindo a sua vocação, conhecer também como eles vivem, como eles pensam, como eles interagem na vida, é um pouco a história, a história de vocês. Você, Paulo, que tem, já terminou a teologia, está na pastoral, não é isso? Toda essa sua trajetória, queria que eu te ouvi um pouquinho. Qual foi a importância da formação para você, no seu discernimento vocacional, na sua condição de pessoa, a importância de um seminário na sua vida, do seminário na sua vida? Foi muito importante para saber lidar mais com as minhas questões humanas, as minhas fraquezas, às vezes as dúvidas. Então, me deu mais firmeza, tanto para as minhas dimensões humanas, mas também na vocação, para eu responder com propriedade. Porque eu entrei muito questionando, em dúvida, é isso mesmo, não é? Mas com o passar do tempo, com a formação, eu pude ter mais convicção daquilo que Deus me chamava, da minha vocação. Então, para poder responder com propriedade ao chamado de Deus. Me ajudou, então, a também entender melhor como eu devo ser no sacerdócio. Como é que um padre deve se portar? Quais são as dificuldades da vida de um padre? Então, me preparar para o sacerdócio, porque o sacerdócio tem os seus desafios. E todo esse tempo de seminário serve para nos preparar para isso. Você não precisa ter medo dos seminários. Porque o seminário ajuda muito a vida do seminário. O Carlos aqui tem dois anos. Como é que o seminário também tem ajudado? Ele está iniciando, mas você tem essa perspectiva de continuar, Carlos, na tua vocação. Sim. O seminário ajuda muito nessa questão da vocação, mas também ele preza muito pela questão da formação humana. Pois não é a certeza de que o jovem entra no seminário que ele vai ser um padre. Mas a igreja diz que se uma pessoa não é um bom padre, que seja um excelente pai de família. Então, em vista da formação de um bom sacerdote, também de um bom pai. Porque é um discernimento todo dia. Todo dia nós temos que dar o sim. Então, não é todos que, de fato, têm a vocação. Mas a igreja trabalha nesses dois aspectos, intercalando a vocação sacerdotal e também a vocação ao matrimônio. E o seminário ajuda nesse sentido, de discernir, de fato, a vocação jovem, a qual ele é chamado. É importante dizer que, às vezes, você tem dúvida, tem medo, tem dificuldade, tem fraqueza. E se não tiver o seminário para dar o apoio, como é que você vai sair disso? Não é verdade? Então, eu acho que é isso que é a ideia também, de trazer para você que existe todo um processo formativo. Estamos falando hoje do seminário menor, que é destinado para as pessoas que estão fazendo o ensino médio. Diríamos, assim, mais para os adolescentes, aqueles que estão no início, um pouco, do discernimento vocacional, ainda mais adolescentes. Depois, na arquidiocese, há o propedeutico. Se eu estiver errado, vocês me corrigem. O propedeutico é uma preparação para entrar na filosofia, porque hoje faz a faculdade de filosofia, e depois de teologia e para, depois, a ordenação diaconal e presbiteral. Então, é um processo longo, mas há necessidade de acompanhamento. Por causa disso, eles vão agora falar quais são os eventos que o seminário está promovendo para que as pessoas possam ir, já que as pessoas estão assistindo a gente em casa. O que é que vocês vão realizar? São os encontros vocacionais? Isso. Todos os meses, nós organizamos um encontro vocacional, de um final de semana. O jovem vai na sexta e fica até o domingo. Então, o próximo encontro vai ser em abril, dia 12, de 12 a 14 de abril, iniciando às 17 horas da sexta-feira. Aí, como é que faz para se inscrever? Como é que é o... você se inscreve e como? A pessoa pode entrar em contato através daquele telefone, então, mandar mensagem lá pelo Facebook, e nós vamos também dando maiores informações para que ele possa ir participar dos encontros vocacionais. É importante ressaltar que não o jovem, ah, eu tenho dúvida, então não vou, né? Não, é importante ir, mesmo que ele não tenha certeza se ele é chamado ao sacerdócio, mas são esses encontros que vão ajudar ele nesse discernimento. Porque, às vezes, a pessoa pensa assim, ah, o encontro vocacional, o encontro porque eu vou sair de lá já, eu tenho que ficar no seminário. Muita gente pensa isso, cara, não é verdade? É verdade. Eu já tenho que ser padre, tenho que ser freira, às vezes, quando também é feminino, né? Sim, mas as pessoas, por não conhecer, né, têm esses preconceitos, né, do seminário, do encontro vocacional, mas que, na verdade, é nesse momento em que o jovem só vai para passar o final de semana, conhecer a vida comunitária, conhecer a vida de seminário, conhecer a vida de um seminarista, né, e ser acompanhado mais de perto pelos formadores, né? É esse o sentido dos encontros vocacionais, né? Esses três dias que o jovem passa lá, é um três dia onde nós conhecemos eles, e eles também começam a conhecer a cada um que participa lá. É, eu me lembro de encontros vocacionais, quando eu sou jovem, eu sempre digo isso, mas na minha juventude, assim, da década de 80, se fazia muito encontro vocacional, tinha aquela palestra sobre vocação. Então, vocação em geral, o que é a vocação? O que é a vida? Então, como foi importante aquilo, né, na minha vida, na vida de muitos colegas meus, porque aquelas palestras eram muito importantes, né, e para discernir, até para saber que a gente é chamado por Deus, né, porque a vocação é um chamado de Deus, a vida, a vocação é a vida, por exemplo. Então, essas palestras, ocorrem também essas palestras, assim, impactantes sobre essas coisas lá? Sim, sim, também falamos da vocação em geral, né? Certo. Não somente o sacerdócio, mas para o jovem ter a noção do amplo leque de vocações que nós temos dentro da igreja, né? Hoje em dia também é muito valorizada a vocação do leigo consagrado, né? Isso, isso. E também nós temos os eventos na nossa arquidiocese, né? Todos os anos temos a jornada vocacional, que aconteceu há pouco tempo, né? Que é voltada para os jovens em geral, ou seja, homens e mulheres, né? E também temos o festival vocacional, que acontece em agosto. Aí vocês vão trabalhar o que em agosto? O que é que, geralmente, em agosto, como é o trabalho de vocês? Sim, esse ano nós vamos entrar com um projeto novo de seminário, né? Que dia 4 é o dia do nosso padroeiro, São João Maria Vianney, e pretendemos fazer um evento, né? Também para festejarmos o dia do nosso santo padroeiro. Então, a partir das noites, nós vamos iniciar com as vésperas após a missa, e depois teremos um momento festivo, né? Para também nos ajudar a manter o seminário, né? Muito bem. Então, quer dizer, o ano todo tem encontros vocacionais, normalmente, né? O que? No início, no meio do mês. Dia 12, 13 e 14 de abril vai haver encontro vocacional. E maio, 17, 18 e 19 de maio. E se você quiser depois saber as outras datas, dos meses de junho, agosto, setembro, setembro, então, cada encontro vocacional mensal, você pode entrar no Facebook. Seminário Menor São João Maria Vianney, lá eles postam sempre as programações, e também pelo telefone, que eu vou dar novamente o contato, que é o 919-9358-2107, está aqui, 9358-2107, por meio desse telefone você pode entrar em contato com o seminário. Também é o WhatsApp, né? Também é o WhatsApp, não é isso? Você pode utilizar esse telefone por WhatsApp, fica fácil de fazer uma pergunta, de se identificar, tirar qualquer dúvida. É muito importante se comunicar e se organizar, né? As dúvidas que você tiver para a sua vocação, você pode tirar essas questões. Qual é a maior dificuldade, às vezes, para um jovem ficar no seminário? É, como nós já havíamos dito, a família é um dos aspectos, mas também os amigos, né? Os amigos que nós deixamos em casa, né? É difícil, às vezes, pela amizade, a gente largar a amizade, né? A escola, tudo isso, eles são como se fossem barreiras, né? Na cabeça do jovem para se distanciar, né? Hoje, a saudade é um sentimento muito forte, né? Que fica, então, por conta disso, muitos saem por conta da saudade, e até mesmo, como somos jovens, a questão do namoro, a questão das garotas, né? Que os jovens têm essas relações de namoro. Então, isso é muito forte e também eles ajudam a não entrar ou criar barreiras para não entrar no seminário. Ah, sim. E isso é debatido? Às vezes, um pouco, eu tenho medo disso, Paulo? Colocam isso para você também? Sim, sim, faz parte, né? Eles, às vezes, colocam as dificuldades, né? Porque o jovem está habituado àquela vida, né? De namoro. Então, ele vai ter que aprender aos poucos, né? Lidar com essa vida celibatária, que é a vida de um sacerdote, né? E desde o seminário, nós já somos chamados a viver desse modo, né? A vida celibatária. A castidade, diga. E temos um exemplo também de um vocacionado que ele veio conversar comigo e perguntou. Eu vou ter que entrar no seminário, vou ter... Ah, então vou começar a fazer os encontros, então vou deixar minha namorada. Na verdade, é o momento de discernimento. Então, não é certeza que você vai ser padre, né? Deixar a namorada para fazer os encontros é um passo muito grande, né? Primeiro, temos que trabalhar nessa questão da vocação, do discernimento, para depois começarmos a nos desprender dos nossos vícios, dos nossos hábitos que atrapalham nesse processo formativo. Pensava que uma das dificuldades também fosse a questão das redes sociais. Isso é trabalhado hoje em dia? Como é que vocês lidam com isso? Porque isso é muito forte para o jovem hoje em dia. A ligação, a influência das mídias sociais na vida de um jovem. Não pode ficar sem um celular, a influência de uma mídia social. Como é que é isso que vocês lidam? Eu acho que é uma outra dimensão, talvez, você entra na dimensão aqui, humano, afetivo, acho que entra um pouco na rede sociais. Acho que eu tenho que acrescentar aqui. Porque o jovem de hoje é diferente do jovem de 30, 40 anos atrás. Ele já entra com... a criança hoje já está com um celular de dois anos de idade. Então, possivelmente, o jovem do futuro vai ser o jovem que já está, diríamos assim, muito influenciado pela rede social. Então, hoje já pensamos melhor sobre isso, né? Antes, logo no início, quando se cortava o celular, né? Seminarista no propedejo, por exemplo, não pode usar celular. Hoje, não. Hoje, a gente busca ensinar eles a fazer um bom uso desses meios, né? Das redes sociais, porque nós sabemos que eles podem servir muito para a evangelização, né? Por exemplo. Mas também podem ser perigosos para a caminhada do seminarista. Então, a solução não é cortar, mas ensinar ele a fazer um bom uso desses meios. Sabendo que aquilo pode prejudicar ele, então, ele utilizando com equilíbrio, utilizando principalmente para a evangelização, e aquilo pode ser um meio muito benéfico na caminhada dele. E depois, você que já fez todo o percurso, essa mesma linha de raciocínio, ela é tomada em todo o percurso do seminarista? Sim, sim. No seminário maior, também, muitas vezes, o padre orientou, né? Nos orientou a fazer um bom uso desses meios, né? Das redes sociais, porque nós vemos hoje, né? Tem pessoas que acabam expondo a sua vida toda em uma rede social. E isso não pode ser o comportamento de um seminarista, né? Porque nós somos pessoas públicas, nós levamos a imagem da igreja, então, não podemos nos expor demais nesses meios, né? Mas, sim, como eu disse, utilizar eles para a evangelização, né? Para divulgar as atividades do nosso seminário, para divulgar a palavra de Deus, aquilo que é notícias da nossa igreja. Então, isso é só um meio muito importante para isso. É muito importante, porque hoje todo mundo tem um grupo de WhatsApp, né? Também, o que publicar no WhatsApp. Essas coisas, os jovens gostam de conversar. Você que é mais jovem, eles não falam isso com você? Você não tem WhatsApp? Não perguntam isso? Sim, uma das perguntas que eles fazem frequente é, você usa celular? Pode usar celular? Tem WhatsApp? Tem Facebook? Mas, como o Paulo mesmo disse, né? É saber usar com consciência, né? Com maturidade. Saber que certas coisas nós não podemos usar, não podemos caminhar por algumas coisas, né? Temos que ter um direcionamento correto do que nós devemos fazer. Mas, a princípio, tiravam o celular da gente, né? Mas eles viram que isso não era bom, né? Porque tudo aquilo que é proibido para o jovem de hoje se torna bom, né? Tudo que é escondido. Mas, saber utilizar, ter maturidade para utilizar as redes sociais, para evangelizar, para fazer o bom uso, isso é muito construtivo na formação. Muito bem. Deixa eu dar novamente o telefone, aqui do seminário, 991, né? 91, 99358-2107. 9358-2107, é o telefone, o seminário. Também é o WhatsApp, né? Você pode fazer a sua mensagem de WhatsApp. E o Facebook, é Seminário Menor São João Maria Vianney. Fácil, fácil. É só você digitar, todo mundo pode utilizar e fazer as suas perguntas. Os encontros vocacionais, eles são mensais. E nós já explicamos durante o programa como eles funcionam. E você vai saber sempre as datas, no meio do mês, no segundo domingo, segundo final de semana, terceiro final de semana, funciona assim. Tá certo? Então, você que não tenha medo de conhecer o seminário, de deixar seu filho ir ao seminário, de fazer pelo menos um encontro vocacional. Faça um encontro vocacional. Pronto. Já começa por aí. Não tenha medo. Não é isso? Já é um bom tom. Bom, eu queria agradecer a vocês pela participação no programa de hoje. Desejar um sucesso imenso lá para o trabalho do Seminário Menor. Mando um grande abraço ao cônigo José Luiz. Um grande abraço, cônigo. Eu concordo que a gente tem que fazer um programa aqui também. Carlos, obrigado. Trinta segundos para as suas considerações finais, por favor. Bem, eu quero agradecer o convite ao programa Janela Aberta de proporcionar a nós, seminaristas do menor, a divulgar também o trabalho do seminário e também como se dá a formação no quesito dessa questão dos jovens, né? Dos 16 até os 18 anos, né? Então, eu quero agradecer pelo convite. Tá certo. Paulo Victor, obrigado mais uma vez. Obrigado por ter vindo aqui. E trinta segundos para as suas considerações finais. Quero agradecer também pelo convite, né? E deixar, reforçar esse convite aos jovens, né? Que não tenham medo de obedecer ao chamado de Deus, de buscar discernir a sua vocação. Então, que nos procurem, que participem conosco dos encontros vocacionais para ouvir a voz do Senhor, para entrar nessa intimidade com o Senhor e buscar conhecer a vontade de Deus para a vida de cada um de vocês. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado. E até o próximo programa. Você que nos acompanhou no programa de hoje. Obrigado pela audiência. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.